Olá, minhas princesas e príncipes! Hoje dando início a mais um vlog aqui com vocês. O que que acontece hoje? É o Míserto Nogueira Meeting. Será lá no Teatro O Fingidor, né? Escola Modelo Monteiro Lobato, né? Então hoje, no intervalo dos desfiles, eu serei chamada lá na frente pra comentar um pouquinho referente ao Mís Mundial. Será tipo uma entrevista, sabe? Então eu também irei com um vestido de gala que eu já vou mostrar pra vocês, que é da Edna Sarpa by Sonha das Noivas. Sempre, né, os vestidos lindos e maravilhosos que eu uso são sempre da mesma loja. São lindos, lindos! E este eu necessito mostrar porque ele é irmãozinho, vamos dizer assim, né, daquele vestido que eu usei no Mís Mundial. Aquele azul tífone que tinha quase dois quilos, mais de dois quilos de pedrarias. Então, este é um azul marinho, mas ele também é extremamente pesado porque ele tem mais de dois quilos de pedrarias também. Gente, os vestidos da loja Sonha das Noivas estão arrasando, sabe? Um mais lindo que o outro, cheio, cheio de novidade na loja. Realmente, olha, muito lindos, muitos lançamentos lá. Toda semana tá chegando coisa nova, né? E são cada peças, assim, incríveis. Eu já estou maquiada, essa foi a maquiagem que eu fiz hoje, cílios postis, obviamente. Tem um bob aqui na minha franja pra modelar. Meu cabelo também, ele tá levemente ondulado nas pontos, então eu enrolei no geral aqui. Aí depois, na hora, eu simplesmente solto. E já eu vou colocar o vestido. Eu vou com todas, com todas, não, com a maioria das faixas eu vou hoje. Também o manto vermelho, a coroa, enfim. Gente, eu tô aqui na casa da minha mãe, que eu me arrumei aqui, né? Olha este vestido, que coisa mais linda! Olha isto, gente. Olha isto, que bárbaro! Deixa eu focar aqui. Aí, agora sim focou. Mas olha quanta pedra e o peso! Olha, olha como que ele é bem... Ele é incrível, né? Olha. Lindo, lindo, lindo. Aí aqui também tem o bojo. Olha como que ele é aqui na parte de cima, olha. É um tule. Essa cor aqui é o tom de azul escuro, né? Um azul marinho. Aí tem essas pedrarias aqui com os tons de azul, que dá todo esse reflexo. Atrás também tem muita, muita pedra. Gente, isso aqui é muito pesado. Este vestido é bárbaro e também faz parte dos lançamentos lá da Edna, da loja Sonho das Noivas, que está aqui, olha. Este aqui é o primeiro uso dele. Aquele azul Tiffany também, né? Primeiro uso. Gente, já coloquei o vestido aqui. Olha este brilho todo, que lindo este vestido. E eu vou usar esse sapato aqui. Cadê? Foca. Vou usar esse sapato aqui, porque o prata não está comigo hoje. Então, meus amores, aqui agora eu já coloquei o vestido, já coloquei a coroa. Só estou com um pequeno bobo aqui na franja, que eu vou soltar daqui a pouquinho. Maquiagem feita, leite de contato. Já coloquei o salto também. Anel, brincos. E esse é o vestido lindo, lindo, lindo. Vou dar um close aqui, ó. Vou dar uma volta pra vocês, porque olha. Eu estou encantada com esse vestido. Muito, muito lindo. Eu lembro que tem uma pequena calda aqui atrás, mas o brilho desse vestido é incrível. Daqui a pouquinho eu vou soltar a franja. Então, bora lá comigo agora para o evento de hoje à noite. Vocês vão comigo, hein? Minha mãe que está gravando. Faz um oi, mãe. Fala oi, meninas. Por trás mesmo, quem fala? Oi. Então, vamos lá. Até daqui a pouco, gente. Gente, quem está aqui do meu lado? Olá, meninas. Tudo bem? Vocês estavam com saudades, né? Ficam perguntando, cadê oi? Cadê oi? Cadê oi? Que bom que ela falou de meninos também. E meninos também. Menina. Onde a gente está, amor? Sentado na cadeira. No teatro O Fingidor da Escola Modelo, Escola Monteiro Lobato. Vou dar uma viradinha aqui pra vocês. vergonha. Estamos aqui, olha, de novo. Eeeeeeel. Vocês viram? E agora eu quis mostrar eu, porque eu estou bonito com a estrela. Ah, eu sou bonito, né? Ele causa, né? Fala a verdade, ele causa. Oi, meu. Oi. Olá, tudo bem? Hoje ele está de yellow, yellow, anorelo. Ele não está de rose. Estou amarelo. Estou amarelado. É porque, olha porque eu estou amarelo. Vou mostrar pra vocês porque eu estou amarelo. O que é que é? É em homenagem. Em homenagem a Bela e a Fera, que é o tema. Eu vou virar pra vocês verem. Bonito o cenário, né? Amei o cenário da Bela e a Fera, boa. Tira amor. Você quer tirar com a princesa ou não? Não, não. Você sabia que ela é a princesa da Frozen? Ah, é verdade, a Elsa. A Elsa? Você sabia que é ela a Elsa? Passa a barba, passa a Elsa. É, eu vou lá. Tá aqui no TV, amor. Só que você está gravando? Ai, que está gravando. Ai, que está gravando? Gente, essa aqui é a Vanessa, a famosa Vanessa Campona, aqui é o Arthur. E eu falei que eu aprendi com ela a não desistir, porque olha, ela foi persistente e hoje está aí com todo o mérito e orgulho da nossa cidade. Gente, desistência, não existe por nenhuma diversão. Não, não fiz, porque eu estava perdendo. Agora, sucesso mesmo essa garota, linda, simpática, humilde, merece tudo que ela está colhendo nessa vida. Olha quem fala. Eu só te desejo coisar todas, você colher aqui no show, viu? Ai, gente. Olha só que lindo. Olha que coisinho. Olha que coisinho. Esse é aí na minha cena, né? Ah, que legal, que legal. Só que aqui, vamos lá fora, amor. O exemplo de alguma coisa que você está gravando. Você não passou ainda com ela, ó? Está na hora. Ai, vem cá, deixa eu te chamar. A cara é direta, é direta. Se falar pra mim que é falta de dinheiro, eu não acredito. Porque nós estávamos, né? A gente fez tudo. Eu segui o seu exemplo. Tá vendo, né? Tá registrado. Tudo. Fiz tudo. A gente fica no show, tá fazendo tudo. Saiu assim, hein? Foi pago ainda. Foi pago do que pôs no casamento. Ó. Eu vi as fotos lá, foi naquele estilo rúdico, né? A gente casou no pré-paulinho. Não, não. Pô, acasar no museu, você tá vendo? Eu não sei, né? Vai casar. Em agosto, vai casar. Você quer que eu organize esse casamento? Eu não tome nada. Agosto. Agosto. É de Deus. Agosto de Deus, não. Agosto é um mês contra de casar. Tá friozinho, dá pra usar umas roupas mais. É de Deus. 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 Tá tudo levantadinho. Aqui também? É de Deus. É de Deus. É de Deus. Gente, olha que honra aqui hoje no canal. Oi, eu sou a Rose Gracia, trabalho há muitos anos no concurso de beleza. Eu sou uma das mulheres, eu acho que é a única que trabalhou nos três principais concurso de beleza do país. Eu sou preparadora e diretora da franquia Universo junto com a Pathy. Eu sou Miss, né? Eu sou Miss, né? Vim do mundo. Muitos títulos. Sendo Miss, com alguns títulos. O mais importante é o Missas Casadas. Que mudassem alguns títulos. Meu Deus. Algumas títulos. Missas Brasil em 2014. E aí, como eu amo tanto esse mundo, eu comecei a trabalhar com eles. Nós temos a família que é com os mínimos de São Paulo, né? Nós temos os clientes do estado de São Paulo inteiro. Nós temos os clientes também. Tô bem acompanhada aqui, ó. Tem uma pesquisa aqui. Geral. A top das galáxias. Quantos anos eu conheço você desde quando eu era bem novinha. E eu sempre senti bem. Sempre sabia que esse era o mundo dela. Ai, você tinha que chegar lá e feijou. E parabéns. Aposentei agora, né? Adorei mesmo. Ah, não, veja pra que tenho! Veja, o que é lindo. Veja a Paula. Ae! Adorei! E aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL